Acabei de chegar no Hotel Vinha La Playa, que fica aqui no Vale de Coutiagua, onde eu vou me hospedar até amanhã e mostrar tudo para vocês. Então, cola o olho nesse vídeo e vem comigo! Sejam bem-vindos ao nosso quarto. Acabamos de chegar aqui na vinícola sutil no Vale de Coutiagua e a vinícola tem esse hotel que é maravilhoso, onde a gente vai se hospedar até amanhã para mostrar tudo para vocês. Chegamos à noite, não vai dar para mostrar a vista agora. Já nos avisaram que daqui a pouco vão acender a lareira. Nós vamos dormir aqui com esse quentinho da lareira. A gente está no outono no início de inverno, já está friozinho lá fora. Agora está fazendo 6 graus. E o quarto, olha essa cama, gente! Uma decoração super bonita, charmosa. Que delícia! Aqui eu já vi que tem uma varanda com uma vista que parece bonita, mas só amanhã que eu vou conseguir mostrar para vocês. O banheiro bem grandão também, gente! Olha, bem espaçoso. Ducha por ali. E outra coisa que eu achei super bacana, que finalmente já está virando uma tendência, né? Todos aqui já tem, olha, sabonete. E aqui na parte do banho tem shampoo, o sabonete e condicionador também, olha. Super bacana isso, né? E aqui, gente, tem aquecedor até no banheiro, olha. Muito frio, né? Então, a gente entra para tomar banho. Já liga aqui o aquecedor. Toma o banho no banheiro quentinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhecemos com 6 graus aqui no hotel. Ontem, nós jantamos aqui porque tem restaurante, acabei não mostrando. E agora a gente está indo tomar o nosso cafezinho da manhã. E o café da manhã, sim, eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar mesmo é que eu estou encantada com esse... Eu estou chamando de pezinho de laranja, mas essa frutinha tem o nome, tá? E é comestível. Olha que coisa mais linda, gente. Ontem eu olhei e falei, gente, isso é de plástico. De tão bonito que está. E essa frutinha aqui, ó. A gente come ela com a casca e tudo. Eu já comi ontem. É ácida, mas é gostosinha. Agora vamos lá tomar café da manhã. E olha que lindo esse espaço aqui do hotel. Ontem à noite a gente sentou por aqui, tomamos um vinho. Olha que lindo. Aí eles acendem a lareira. Então esse é um espaço aqui de convivência. E do outro lado ali está até com a lareira acesa ainda, gente. Olha que bonito. E outra coisa também que me chamou a atenção ontem. Isso aqui, ó, também é natural. Olha que lindo. Essa decoração. Coisa mais bonita, gente. Com a lareira acesa, porque está muito friozinho. A gente vai tomar o café da manhã ali. O Flávio já está lá. E depois eu vou mostrar para vocês a área externa do hotel e o vinhedo. Aqui é o restaurante onde a gente está tomando o café da manhã. E ela vai trazendo aos poucos. Então ela já trouxe aqui. É tudo servido na mesa. Já trouxe suco, fruta, cereal que é feito aqui no próprio hotel. Agora ela foi preparar os ovos e vai trazer também os pães. Suco de framboesa. Vale muito a pena provar, gente. O suco de framboesa aqui são maravilhosos. Hum, delícia. E uma coisa que é diferente também, que eu já mostrei em outros vídeos meus, que com certeza você já viu, é que aqui no Chile eles comem essa pastinha de abacate, né? Uma pastinha, como se fosse uma manteiga. Então eles cortam o pão e passam aqui, ó, essa pastinha de abacate, ó. Muito comum aqui. É o abacate com um pouquinho de sal. Isso aqui tem um pouquinho de sal. Eu acabei me acostumando. E gosto. E aqui no hotel da vinícola tem esse carrinho aqui que leva a gente para conhecer os lugares aqui por perto, ó. E essa vinícola, gente, ela tem uma pista para helicópteros e pequenos aviões, ó. Solo para helicópteros. Ali. Ó, aqui está o carrinho que a gente veio com ele. Ele, o... Aqui é a pista. Olha que bacana. Então, se quiser pegar um avião, um pequeno avião, um helicóptero em Santiago, e chegar aqui na vinícola, é possível. Olha que coisa mais bacana. Lembrando que esse hotel que eu estou fica dentro da vinícola sutil. E aqui começa o tour da vinícola que vai explicando os tipos de solo onde a vinícola tem plantações de uva além aqui de colchaga, porque tem colchaga, biubiu, calquenes e limari. As regiões que eles têm plantas também. Aqui é a sala de degustação. Essa sala é enorme. Tem aqui também para você sentir os aromas. E a gente vai descer. Eu acho que lá embaixo é a bodega. Vamos ver. E eu estou aqui com o Victor, que é o gerente do hotel. E ele está contando para a gente que quem quiser fazer algum evento especial, um jantar ou um pedido de casamento, ele ajuda a organizar e pode montar aqui, certo? E nesse lugar incrível, gente. Olha que experiência maravilhosa. E o que é melhor, pode chegar de helicóptero ainda. Quer coisa mais chique que é isso? Gente, eu estou encantada com essa espécie de laranja. Olha aqui, carregado. Olha, que coisa mais linda. Não, e tem um tanto, viu? Olha para cá, que tanto que tem aqui. É possível visitar outras vinícolas também, né, gente? Então, nós viemos aqui na vinícola em Sierra, que está muito pertinho do hotel. Ou seja, você está no hotel, você pode fazer uma programação de conhecer três, até quatro vinícolas no mesmo dia. A gente veio aqui nessa vinícola que está com essas cores lindas do outono. Olha, então dá para você se hospedar no hotel e conhecer outras vinícolas, fazer degustações também, tour. E ela está contando que aqui pode fazer até almoço. Ela já montou ali para a gente a degustação. Tem mais um casal de brasileira. Vamos lá provar os vinhos. A degustação aqui agora, com essa vista incrível aqui para o vinheta. Olha as cores. Estou encantada. Olha ali, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Rosi. Aproveitar essas cores do outono. Olha a vantagem de viajar para o Chile no outono e poder ver isso aqui, gente. Essa aqui é a uva carmener. É a uva típica aqui do Chile. Olha as folhas, olha essas cores. Que coisa mais linda. Olha, a gente fica encantado. Essas folhas, gente, duram até junho mais ou menos. Vai caindo, vai caindo. E aí, depois, final de outubro, início de novembro, é que começa a brotar de novo. Então, no inverno, está tudo seco. Vocês não vão ver isso. Então, agora é o mês excelente porque a gente pega essas cores maravilhosas aqui, olha. Essa aqui, gente, é a pasteleira de choclo, que eu adoro, maravilhoso. É choclo, é milho. E olha que delícia. Vem quentinho. E esse prato aqui é para uma pessoa. Vem acompanhado com essa carne, que também é enorme. Então, dá para dividir os pratos, olha. Que delícia. Adoro. Se quiser provar uma coisa diferente aqui no Chile, a pasteleira de choclo. Gente, eu não falei com vocês que aqui tinha uma pista para pousar pequenos aviões. E acabou de pousar uma aqui. Vem que eu vou mostrar para vocês. Esse avião saiu de Santiago. Ele é para capacidade para seis pessoas, cinco passageiros, mais o piloto. E é um avião que faz, saindo de Santiago até aqui, a vinícola, 30 minutos em média. Ele demora. E chega aqui na vinícola, faz degustação de vinhos e tem o almoço incluído também. Querem saber quanto que custa esse voo? Vou contar. Espera aí. Vou mostrar para vocês aqui dentro do avião. Tem seis lugares, né? Cinco passageiros, mas o piloto ali na frente. Recentemente, eu fiz um voo num... Aqui no Chile chama avioneta. Eu fiz um voo num aviãozinho desse. Achei que eu fosse ficar com medo. Não dá medo nenhum, gente. Não balança. E aqui a parte do piloto. E eles fazem também, além de voos para vinícolas, faz sobrevoo em Santiago e faz também sobrevoo para neve. Então, se você quiser sair de Santiago e sobrevoar os centros de esqui, ver a neve lá do alto, é possível também. Eles também oferecem esse serviço. Vou dar uma ideia de preço para vocês. Esse sobrevoo da neve custa mais ou menos 400 mil pesos e para sobrevoar Santiago, mais ou menos 300 mil pesos. Para sair de Santiago e chegar até a vinícola, um milhão de pesos para duas pessoas. Se tiver mais pessoas, vai aumentando um pouquinho esse valor. Então, falei para vocês que essa vinícola era muito chique, que tem avião e que você pode chegar aqui do alto. Está aí a prova. A estrutura aqui do hotel Vinha La Playa é muito boa. Tem restaurante, ou seja, você não precisa de sair para comer. Porque, gente, esse hotel, ele está localizado a mais ou menos 20 minutos do centrinho de Santa Cruz. ou seja, não é tão pertinho do centro. Mas tem a vantagem de ter restaurante e o ideal aqui é fazer o que a gente fez hoje, né? Se hospeda aqui no hotel e sai durante o dia para visitar as vinícolas que estão perto aqui do hotel. São 11 quartos, 4 deles prêmio. Dentre eles, esse que a gente está, qual que é a diferença? Porque o que a gente está tem lareira e os outros não têm. Então, essa é a diferença. Então, são 4 quartos com lareira e os outros não têm. E muita área verde, tem piscina, tem quadro de tênis, tem uma área para quem quer fazer um churrasco também. Sem contar, sim, que a gente caminha por aqui, é tudo muito bonito. Olha isso. A gente vai caminhando aqui debaixo das árvores. Tem uma pista de 3 quilômetros, gente, para fazer uma caminhada aqui. Vocês acreditam? E a gente, como está afastado do centro, tem essa vantagem também de ser um silêncio total. A gente dormiu à noite, não escutou barulho nenhum. Caminhando por aqui onde a gente está indo agora, a gente já vê aqui na frente a quadra de tênis. Acho que eu já falei nesse vídeo que é outono, é porque eu fico encantada com as cores. Olha ali, a quadra de tênis, uma parede é toda coberta com as cores do outono. Então, está bonito demais. Olha isso. Ah, e aqui também tem bicicleta para os hóspedes. Você pode pegar a bicicleta e caminhar, passear pelo vinhedo de bike. E esses pés aqui, gente, são enxericas. Não dá para ver muito que elas estão verdes, mas olha o tanto que tem. Até os pezinhos bem pequenininhos tem também. Olha esse. Tem um pôr do sol lindo lá. Muito bacana o hotel. Estou apaixonada. E olha a cor desse vinhedo. Eu estou encantada com essas cores. Caminho aqui pelo vinhedo e vejo também esse pôr do sol maravilhoso. Gostou de conhecer mais uma opção de hospedagem aqui no Vale de Cotiagua? Um hotel maravilhoso, um cantinho bem aconchegante, quentinho, com lareira. Gostou do vídeo? Então agora é só você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não está inscrito, porque eu sou Rosa Guimarães e te ajudo a viajar para o Chile sem terrengues. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!